bom dia gente é bom dia o canal do nosso amigo joan marteleto estamos aqui no topo da serra da bolívia que o nosso amigo jonas pediu para fazer um vídeo explicando sobre um pouco mais da nossa serra aqui de aperebé para quem não conhece desse lado a gente consegue avistar a ponte de tal cara o nosso o que mais uma vez